e bem-vindo a mais um vídeo do negócios e relógios hoje eu trago para você duas lindas peças japonesas aí da década de 70 trata-se de seiko 5 um relógio muito popular na época o que a seiko produziu massivamente numa grande escala e com inúmeras combinações e enorme variedade de modelos ambos possui o maquinário o movimento 6119 bastante comum aí na década de 70 essa linha do calibre 6119 foi uma linha projetada na fábrica pela sua seikova é uma linha que possui um grande número de variantes para equipar desde os modelos mais simples até os modelos high-end são movimentos com alta precisão todos com bastante durabilidade e robustez em seu funcionamento aqui temos um modelo de caixa quadrada medindo 36 milímetros ele foi todo revisado restaurado caixa polida está pronto aí para mais 30 anos à frente cumprindo a sua função perfeitamente esse outro é um modelo de mostrador preto também com 36 milímetros porém a caixa mais circular uma caixa mais clássica para os dias atuais são modelos que foram muito bem conservado com o tempo apesar de um mostrador ter uma linda pátina que revela a sua idade eles foram bem tratados em sua existência atrás encontramos a logo seiko a referência da máquina e o o modelo o exemplo desse movimento 6119 modelo 8083 esse outro o modelo 8010 em seu interior encontramos o movimento o movimento o movimento mais popular japonês da seiko movimento desconhecido como o tanque de guerra pois apesar dos impactos em seu pulso movimentos bruscos ele consegue ainda manter seu movimento e sua precisão perfeitamente todos ambos movimentos automáticos o qual gerará corda e energia através do balanço e do movimento de seu braço e aí bom então esse foi mais um vídeo do canal negócios e relógios você encontra esse esses e outros relógios em nosso instagram arroba negócios e relógios forte abraço e te vejo nos próximos vídeos e aí e aí